Vamos chegar aqui no posto de gasolina Aqui é o posto de gasolina Não, aqui é céu azul Aqui é a cidade de céu azul Ali, nós vamos Acabando de chegar aqui E daqui a pouquinho Daqui é Daqui Vai lá em 20, daqui 25 minutos Nós estamos em Cascavel Se quiser, é isso daí